Entropia é uma grandeza física que está associada à ideia de como nós podemos distribuir a energia. A energia é fixa. Numa determinada situação, a energia de um sistema é conhecida. De forma que, se eu tenho um número N de partículas, então nós podemos pensar em conjuntos de partículas. N1 partículas, N2 partículas, N3. Portanto, poderíamos pensar aqui em NI, por exemplo, sendo o número de partículas pertencentes a um subsistema do sistema. Porque estamos pensando sempre nessa grandeza como sendo grande. Mais, mais, NI. De forma que o número total de partículas é N. Agora, as energias, por exemplo, de um sistema, adquirem valores discretos. Eu estou aqui falando da teoria quântica. De forma que os níveis de energia podem ser representados assim. Podem ser representados assim. Um espectro discreto. De forma que pode ter uma energia E0, E1, E2, E3. Muitas vezes, nós estamos interessados em escrever a energia como sendo igual a N1 vezes Y1. Y1 pode ser o valor desta energia E1, a menor delas, por exemplo, mais N2 vezes Y2. E1, E2, E2, é a energia do segundo nível, aqui, discreto, mais, 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 NI, E1, 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 E1. Mas o número de níveis pode ser muito grande. Então, nós estamos interessados em grupos de partículas, um certo número de partículas, que podem estar ocupando certos níveis de energia. Esses números aqui são conhecidos como números de ocupação. Quantas partículas ocupam o nível 1? Quantas partículas ocupam o nível 2? Quantas partículas ocupam o nível 3? E assim por diante. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir esse espectro, que é um espectro contínuo, em células. De forma que, por exemplo, se aqui for nível de energia, que eu estou chamando G1, G2, G3, números quânticos. De forma que, na primeira célula, se eu levasse em conta a energia, nós teríamos aqui G1 níveis. E essa é a célula G1. Ora, essas células são dispostas de forma que uma célula é uma sequência da anterior. De forma que, agora, eu tenho uma célula G2, contendo um certo número de números quânticos, podemos pensar em energia, sim, em níveis de energia. Então, nós dividiríamos o espectro de energia, mas aqui eu estou falando de números quânticos de uma forma geral. Ora, um dos problemas que a gente vai, em algum momento, falar, quando abordarmos a questão das estatísticas quânticas, é nos darmos a um exercício bastante interessante de determinar um número aqui, um número, que damos o nome de peso estatístico. Esse número depende do número, digamos, Ni, de um conjunto de partículas, índice G, índice I. Aqui eu tenho, então, a célula, a iésima célula, e aqui um número Ni. O problema estatístico aqui, interessante, que se coloca, é uma contagem de número, estou falando agora, de número, ou seja, de quantas formas, de quantas formas, é esse número aqui, de quantas formas eu posso distribuir Ni partículas por essas células que eu tenho aqui. Mas, cuidado, não é distribuir de qualquer jeito, não, é distribuir de tal maneira, a que esses estados, porque agora nós estamos falando do conceito de estado, de estados microscópicos, de forma que esses estados microscópicos, eles sejam acessíveis ao sistema. Então, num estado, um estado microscópico, por exemplo, se eu pensar em quatro partículas, eu posso ter uma nesse nível, outra nesse nível, outra nesse outro nível aqui, e assim por diante. Posso distribuí-la pelos vários níveis de energia, de forma que isto aqui corresponde, por exemplo, a um estado microscópico de quatro partículas. É claro que nós estamos interessados num número muito grande de partículas. A questão é, de quantas formas eu posso colocar essas partículas em vários níveis, de tal maneira que todos esses níveis sejam acessíveis ao sistema. De forma que essa é a grandeza importante quando a gente considerar um subsistema ou um conjunto de NI partículas, e eu quero agora saber de quantas formas indistintas eu posso distribuir essas partículas, essas NI partículas, por essas várias células. Muito bem, essa conta a gente vai fazer depois, porque essa é uma conta realmente viável. O fato é que eu posso definir a entropia associada a esse subsistema contendo NI partículas, de forma que S, claro que depende de NI, S de NI é igual a K, e essa é a definição dada por Boltzmann, de forma que nós utilizamos na hora de determinar, na hora de determinar a entropia nós utilizamos a definição de entropia de Boltzmann. Por essa definição, nós definimos a entropia de um subsistema contendo NI partículas, mas é claro que eu posso fazer a mesma coisa para o sistema como um todo, nós vamos ver daqui a pouco para o sistema como um todo, S é igual a K, K é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo natural de ômega de NI, de NI e GI. Ou seja, nós estamos aqui apresentando uma regra para determinar a entropia de um subsistema contendo NI partículas. substituintes moléculas, por exemplo, de um gás. Ou seja, para efeito prático, nós devemos sempre recorrer a essa definição e para determinarmos esse número, devemos fazer um exercício posteriormente. De qualquer forma, fica aqui dado a definição de entropia. Como a gente faz, a gente divide o espectro em célula, considera um certo conjunto de estados microscópicos que são acessíveis ao sistema e esses estados microscópicos, eles ocorrem com igual probabilidade. Não há muita diferença entre, aliás, nenhuma diferença entre um e o outro. Nós vamos ver isso no caso do estudo do gás livre. Mas, por enquanto, fica só aqui a ideia de como efetivamente nós podemos determinar a entropia de um subsistema. Ora, a entropia do sistema como um todo é a soma dessas entropias dos subsistemas, já que dividimos as N partículas em partições, contendo N1, N2, NI, e assim por diante, partículas. De forma que a entropia do sistema como um todo é igual a essa soma indo de 1 até o número J, o número de partições, do número de partículas de S de NI. Portanto, o que nós estamos apenas chamando atenção é para o fato de que nós temos aqui uma regra para calcular, para determinar a entropia. É claro que como essa distribuição das partículas pelos estados acessíveis, constituindo cada distribuição um estado microscópico do sistema, como esse número depende de estarmos falando de partículas distinguíveis, indistinguíveis, se nós estamos falando de férmios, se estamos falando de bósons, então, é claro que para a gente determinar essa grandeza física, a gente vai ter que analisar então a natureza das partículas. E isso é uma coisa extremamente importante quando nós estivermos falando então das estatísticas de Boltzmann, estatística de Fermi, Dirac, estatística de Bose-Einstein, porque essa contagem aqui é feita de uma forma diferente, essa contagem aqui é feita de uma forma diferente quando estivermos falando de uma estatística ou de outra estatística, de forma que isso, como calcular isso efetivamente, efetivamente é uma coisa que vai ser feita a posteriori. O fato também que nós vamos utilizar depois que S tende para um valor máximo e aí temos que derivar esse S com respeito a Ni em algum momento utilizarmos o fato de que a energia é igual à soma de Ni e Y e finalmente o fato de que N é igual a Ni1 mais N2 mais Ni ou seja uma somatória então grosso modo para fazermos previsões nós utilizamos essa equação utilizamos essa equação e finalmente para cada tipo de partícula nós vamos determinar esse número e a partir desse número definimos a entropia assim e depois ainda temos que determinar um número para o qual essa entropia é máximo mas isso aqui nos dá um caminho que nos permite determinar a entropia de sistemas termodinâmicos e para o qual o o o o o o o o Obrigado.